A arte de rua fez parte da nossa vida, da nossa infância. A única coisa que a gente queria era ter um estilo, encontrar um estilo nosso. Teve um episódio na nossa infância, aconteceu um concurso na escola, e aí a gente, em classe separada, cada um fez um desenho, só que o desenho era o mesmo. A gente também tem muito a ver com a forma que a gente brincava quando era moleque, sempre desenhou e dividiu o mesmo papel. A gente sempre teve muita liberdade para experimentar qualquer tipo de material, e a gente sempre curtiu ter esses desafios e experimentar novos suportes, novas ferramentas. O 8B-S3 parece que é uma outra janela, assim. É engraçado você ver de que forma uma coisa consegue dialogar com a outra, assim. E cada vez mais a gente tem se envolvido com tecnologia. É meio que se atualizar. Aqui é uma ferramenta, como é um papel, como é uma madeira, como é um martelo. É uma ferramenta infinita, sabe? Sem limite, assim. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri